E aí, seus desejos, feliz dia das mulheres e vota no Bolsonaro Suave, moleque Meu nome é Guilherme13, madafuck Vai começar aqui o Reação Análise Trazendo aí o som da banca LA LA no game, Cauê, Alan Seven, Doug, Pão e Divino Lirik e Vídeo, certo, mano? Viu os trampos dos moleques? Aí os moleques é bom, certo? Diretamente lá do ABC, os moleques zica Bagulho sinistro, mano Deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal Pra você não perder nenhuma novidade, seu madafuck Vamos conhecer rap, meu irmão Vamos conhecer rap Você que não conhece, dá um like no bagulho aí, mano Tamo junto, misturado, deixa o like aí Like essa bagaça aí, mano Vinícius, like essa vinheta, moleque Que vocês trabalham pra mim, meu irmão Se você não sabe, um, dois, três e vai E sem mais delongas, vamos que vamos pro som aí, né? Zica, você que sentiu falta Hoje vai ter uma análise Vamos ver como é que é o som dos moleques É esse aí, né, mano? Os moleques é bom Pá, um, dois, três e deixa a auto-paraciclinha primordial Sabi, Jimmy, sabe, Robert? Um, dois, três, tamo juntão Que o bagulho é sinistro Vai, ó Vamos ver, hein, mano É o Lyric Video, né, mano? Vai, vai Fá O beat parece ser pancada, hein, tio? Tá no game 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 Vai, vai, vai Elmista, vai L.A. que tá no game L.A. que tá no game Bate de frente não tem Vem que vai ficar ruim 07 trap beat Fá no win L.A. que tá no game L.A. que tá no game Bate de frente não tem Vem que vai ficar ruim 07 trap beat Fá no win L.A. que tá no game L.A. que tá no game Bate de frente não tem Vem que vai ficar ruim 07 trap beat Fá no win L.A. que tá no game L.A. que tá no game Bate de frente não tem Vem que vai ficar ruim 07 trap beat Fá no win Plane é o Jack no copo, mexe Beat no loop, na voz, o flow Tarde da noite ela desce, liga-me, procura, vem colar no show Sei que eu fui além com essa mixtape, várias ligações, uma foi o Drake Não se incomode, por favor aceite, faço pouco e gosto, não curti o respeito Na real é tempo rap, só vejo graça, essa porra não é sick, nega ainda se acha Tô junto com os passos, nada vem de graça, de novo ganho em jogo, o time não fracassa O mundo pra mim é povo, grana não é problema, o assunto é que é outro, veja bem meu lema Elevado pela essência, afura seu sistema, tô correndo como louco pra mudar a cena Meu trampo é no estúdio produzindo minha visão, no jogo eu quero tudo, meu rap vale um milhão Só louco na função, vai que L.A. na contenção, yeah, yeah, é um misto na produção Porque meu bude é você quando eu perdem tempo, fazendo mais money, contratos e eventos É uma ironia, a porra nem pedia, mas quero muito mais o que estão oferecendo, yeah L.A. que tá no game, L.A. que tá no game, bate de frente, não teme, tem que vai ficar ruim 07 trap beat, vale um win, L.A. que tá no game, L.A. que tá no game, bate de frente, não teme, tem que vai ficar ruim 07 trap beat, vale um win, L.A. que tá no game, L.A. que tá no game L.A. que tá no game, bate de frente, não teme, tem que vai ficar ruim 07 trap beat, vale um win, L.A. que tá no game, L.A. que tá no game, bate de frente, não teme L.A. que vai ficar ruim, 07 trap beat, vale um win, L.A. que tá no game Seven rodafoca com as rimas no pente Rap de verdade pra entrar em sua mente Hoje me sinto mais crente Que sou um rapper diferente Sou negro sim na moral Então bato no peito Preto de verdade não tem medo de porra de preconceito É por isso que eu mudei os meus conceitos Sonhei que eu estava na record Levantei fui bater os meus recordes Há vários anos comi ser no beat E levamos o nosso key Yow E hoje se eu pensa e adi E levamos o nosso key Yow E ainda estamos bem longe do fim Yow, yow, yow Vem com a gente, vem com a gente A banca é louca, chapa quente Desculpa essa rima eu fiz no freestyle E aí mister, segue o baile L.A. que tá no game L.A. que tá no game Bate de frente, não teme Vem que vai ficar ruim 07 trap beat, fale no beat L.A. que tá no game L.A. que tá no game Bate de frente, não teme Vem que vai ficar ruim 07 trap beat, fale no beat L.A. que tá no game L.A. que tá no game Bate de frente, não teme Vem que vai ficar ruim 07 trap beat, fale no beat L.A. que tá no game 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 Bate de frente, não teme Vem que vai ficar ruim 07 trap beat, fale no beat L.A. que tá no game L.A. que tá no game L.A. que tá no game Bate de frente, não teme Vem que vai ficar ruim 07 trap beat, fale no beat L.A. que tá no game 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 Bate de frente, não teme Vem que vai ficar ruim 07 trap beat, fale no beat L.A. que tá no game 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 Pô, mano, eu não curti tanto o som, mano, pra ser real, tá ligado? Os moleque tem potencial, mano, tá ligado? Eu percebi isso, mano. Os moleque tem bastante potencial, tô ligado, mano. Só falta encaixar, às vezes, melhor o flow aqui, né, mano? Trabalhar um pouco a dicção, mano, que eu não senti muito... Claro, se não tivesse... Pô, vamos falar primeiro do Lyric Video, né, mano? Lyric Video legal, interessante, as letras mexendo com o dinamismo da hora, tá ligado? Eu gostei da mixagem do beat, mano, o beat bateu muito bem, mas eu não gostei muito da mixagem da voz, mano. Achei que pecou em algum ponto, poderia ter sido de outro jeito, tá ligado? Tem uns adlibs meio fora da parada, tá ligado? Então, acho que... Tenho que ser sincero com vocês também, não vou ficar falando... Porra, mano, que som foda! Não foi, mano, não curti muito, tá ligado? Vou ser bem sincero e... Até falei pro mano, falei, mano, vou fazer a reação, mas o bagulho eu vou falar o que eu ouvi, hein, mano? Não demorou, esse som tá foda, pá, beleza. E aí é isso, mano. Sinto que os caras vieram com uns trocadilhos bons, tá ligado? Ó, esse último, mano, que foi o Doug e Pão, falou meio assim, né? Minha mãe dizia, acorde, eu rimei em um acorde, eu acordei mais forte, tá ligado? Interessante, os caras tem uma parada que sabe fazer, tá ligado? Só precisa dar alguns detalhes, mano, entendeu? Pô, é isso aí, mano. A maioria dos bagulho que eu faço, porque a maioria não, mano. Todos os bagulho que eu faço aqui é tipo, mano, eu vejo na hora. Eu falo pra todo mundo, eles falam, mano, não vou ver que eu vejo na hora. Os moleque do Dynasty também faz na hora. Tanto que a música minha e do Matheus, os moleque não quiseram ouvir pra eles fazerem o react no dia, tá ligado? Então, mano, é isso, mano, tá ligado? Amanhã tem vídeo novo, tá ligado, mano? O bagulho vai ser sinistro, parceiro, que eu vou fazer o vídeo da Cintia Luz e os moleque do Entre Linhas me deram salvo que eles vão lançar som também. Mas eu vou fazer amanhã, e isso tá programado pra hoje mesmo, certo, mano? Deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal pra você não perder nenhuma novidade. E tamo juntão, porque é nóis que vou, cachorro. Tamo junto, é nóis.